Oi gente, olha quem tá aqui no shopping de Montes Claros e Luquinhas. Veio passear, né Lucas? Olha pra mãe. Olha como que ele tá dando selinho. Queria andar na piscina de bolinha, não achamos. Quer dizer, tá desmontando. Aí o Lucas vai andar de carrinho. Qual carrinho que o Lucas vai escolher, será? Amarelo? Eu pensei que era o vermelho. Amarelo é o meu corpo favorito, ué. Ué, eu não sabia que o amarelo era a sua cor favorita, não é? Sério? Não sabia. Agora vamos aguardar o Lucas retirar o carro dele do estacionamento. Vamos lá, Luquinhos. Vamos ver se o Lucas é bom motorista. Eita. Vamos lá. Esse menino é bom motorista. Olha só, não tá cabendo no carro. Acho que nós tivemos que levar esse carro lá pra roça, pra quadra. Ia ficar bom o negócio. Os corredores são estreitos e tem muita gente passando, então... A corrida não flui bem. Olha só, é muita gente. Ó, não sei se é o motorista aqui do controle que não tá sabendo, não tá com o negócio. Vamos, Lucas, acelera esse carro. Vamos, Lucas, acelera esse carro. Vamos ver a cara desse motorista aqui, se ele tá... Tá legal, Luquinha? Muito bom? Tá se divertindo? Esse corredor tá mais tranquilo. Olha só, ali que era a piscina de bolinha que ele tanto queria, mas tá desativada. Tá fechada, tá com grades. Vamos lá que eu perdi o garoto. Tá lindo. Vamos lá. 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 E tarde para não bater Estou passando aqui pelos corredores Vou mostrar para vocês o que tinha o shopping aqui A loja Kmedis Berenice, Cacau Show, World Tennis E várias outras É um shopping pequeno Para quem está acostumado com o shopping de São Paulo É um shopping pequeno O mais importante é que o Lufinho está aqui se divertindo no carrinho Ele é uma criança muito fácil de agradar Não faz birra, não faz nada Ele estava contando com essa piscina de bolinha Desde que saindo de casa, ele ficou falando Aliás, desde ontem, eu falei para ele que viria hoje Resolveu o seu bairro de documento Ele falou que queria vir Eu falei, mamãe, fica com ela lá Porque a mamãe vai ser rápido Ele, não, quero ir Acordou hoje Já falou, mamãe, você vai me levar Você não vai deixar eu não Aí eu fiquei com dó de deixar ele Trouxe comigo Só falando dessa piscina de bolinha, tadinho Aí quando chegou aqui Ele viu o desativado O negócio ficou todo tristinho Aí está aqui nesse carrinho aqui Ainda bem que ele se contenta A gente consegue enrolar ele É difícil controlar Tem que ter o jogo de cintura Jogar para a esquerda, para a direita Para a esquerda, para a direita E assim vai indo Quanto tempo? Quanto tempo que é? 15 minutos Tem nove, já tem mais quatro Meu Deus Está gostoso, Lucas? Muito? Manda joia Manda joia Manda joia Fala, galera Está muito bom Está se divertindo? Está feliz? Não achou a piscina de bolinha Mas está feliz com o carrinho? Está? Então está bom Então fala para a galera a emoção Fala, é muito bom Hoje eu tirei meu dia para passear Pronto, vamos dar tchau para o povo Fala tchau, gente Senão vocês vão ficar vendo eu rodar esse carrinho aqui Durante 15 minutos Só enrolando Beijo